Ah, Sintra! Juntos tudo pode acontecer. Ah, Marisa! Marisa Lins! Ainda bem, querem boeia, querem que eu querem ir numa bomba? Bora! Oh, obrigada! Senta-me fora! Então foi a máquina, foi a máquina que falhou? É? A vossa máquina? A máquina parou. Não, não parou, mas ficámos sem gasolina, basicamente. E agora isto é só, tipo, a ponte para a máquina, que é tipo, é o vosso top quê? Está no top 5, top 3, o vosso, das músicas que vocês têm de cantar sempre, não é? Ah, sim, a máquina foi o primeiro tema que nós fizemos, o primeiro original que nós fizemos em conjunto. Mas tu já deves estar fartinha de cantar isto? Não, por acaso, não. Sabes que antes da música começar eu penso, ai, é na máquina. Quando começo a cantar, pá, dá-me outra vez ali uma coisa... É aquela pica? É aquela, é pá, não dá para explicar. E vocês não fazem just for fun, tipo, versões maradas disto? Até algo poeiro. É, não é? Em sound, em kizomba, em fada, em... Em reggae, em... Ah, e máquina kizomba! É pá, vai, vai! Porque esse amor é meu... É meu! Ah, é meu! Ah, é meu! Para que estás cantando, sou eu? Dá-lhe! Está vendo contigo! Nossa, que com medo de cantar! Ei, está bem? O fogo é isso, é muito assim, não! Esta a sina kata-ma está sempre da manhã! Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, mudar A máquina parou Deixou de tocar Deixou, deixou, deixou O que é que vocês trouxeram aí? Olha, fomos tocar a Idanha Nova E ficamos numa pousada As donas da pousada do hotel Ofreceram-nos o adufo Mas olha, o Rex sabe uma música muito afios com adufo É, acho que... Dálio, dálio Mas assim há moda antiga, vá lá Está muito bom Eu gosto de fazer distância pessoal Boa vibe Eu vou ter que ter umas aulas contigo Eu posso ter que tocar a voz aqui e brisa Claro E aí, veste no primeiro ou não? Ah, ok Vocês ouvem muita música quando estão no carro Quem é que é o DJ Selector? Não podes fazer essa pergunta à Marido Porquê? Porque ela está sempre a dormir na viagem Não, não Tu não se fazes ideia que músicas é que passam na... Passo porque eu ouço Porque vocês cantam alto Ah, não Eu bochatei-me com eles quando estou a falar alto meio Não se consegue dormir na viagem Sabes que é pá É uma falta de respeito Mas é um clássico Tu não trouxeste a guitarra Mas trouxeste um outro instrumento Tu trouxe Portanto, isto é um violino chinês Então, olha aí Grosso modo Eu vou tocar uma peça, uma área Dois chineses, pá Muito conhecidos Lá Obviamente não temos a cultura chinesa muito enraizada, né? Vamos lá Vá 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 Não quero nem ouvir-te Não te sentes lá de mais calma Vá É quando a malta vem roubar Eles vêm aí Vá Vem Vem Vá Olha a polícia Vai, 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 vai Olha a polícia Vai, vai, vai Olha a polícia Olha a polícia Ah, que espetacular Eu demorei eternidades a aprender esta área Que espetacular As pessoas podem entender o que iserem Simão está a prestar Vá Vá, toque o pífaro Toque um parabéns a você muito bem Ok Toque o hino da alegria muito bem Pronto Toque uma abelha maia Já pensaste fazer um dueto com a Agatha? Cantar a abelha maia Ah, era ela cantar a abelha maia Todos lhe chamam a pequena abelha maia Vou falar em maia Respect a time maia Porque eu sei que vocês curtem boi a time maia Não, há aqui uma questão É assim Eu e o Tiago quando bemmos uns copos Acabamos por cantar A tarde domingo É um dia de domingo? A tarde domingo A tarde domingo ou dia de domingo? Dia de domingo Dia de domingo Dia de domingo Pronto, depende da hora que tu cantas Vamos embora Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Deixa, deixa Olha, está-me a precisar ouvir mais Amor Eletro Só para desenjoar O que é que quer dizer? Tudo, tudo, somos mais fortes Seremos o céu Seremos o céu Que abraço É, Peggy! Parece um portão de espéu Juntos Juntos Mais fortes Seremos o céu Seremos o céu Que abraça O mundo Seremos padres O céu Que abraça O mundo Não tem piada nenhuma Não tem piada nenhuma É por isso que já procuraste Várias vezes Várias vezes Várias vezes Vocês põem esse som no meio do concerto Quando é que não está assim aí para baixo Para subir É, não é? É Nunca está aí para baixo Quando está lá em cima E queremos ir mais para cima É isso, hein? Vamos puxar agora a corda Juntos Somos o quê? Somos mais fortes Boa, olha Ah Ah É isso Estou impressionada Quer dizer, tu não achaste com o dom Ou não? Pois, não sei Tu já eras pequenina já davas Já cantava muito Já cantava muito À janela, à varanda da minha avó E à meia-noite para as contadas E é Para que barulho? Já não se pode dormir? Não se pode dormir Se a miúda não se cala Estás a ver como as coisas não sempre voltam? É para É o gesto Agora é o gesto Exatamente Isto é o karma, minha amiga Karma Isto é o karma É o karma à vir ao de cima Por acaso tenho aqui um som Ah, ok Por acaso Que é este do Mark Ronson Que é o Uptown Funk Sim Não, 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 não Não, não, não Don't believe me just light 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 Estão, vai Estás a passar a rua Man, estamos no meio da estrada Está quieto Eu tenho dois filhos Quer dizer, todos nós temos Também tens, né? Estás a pensar Eu acho que não temos gasolina Isto é boé cocó, é só o que eu tenho para te dizer O melhor é o Ricardo, a ver se ele nos pode vir buscar Ah, o Ricardo é outro elemento da... É Então Onde é que estás? Eu estou, meu menino Já estás no concerto? Já cheguei já Mas olha, nós ficámos sem gasolina Tu podes nos vir buscar? Posso, onde é que você está? Ah... Oh Unas Diz lá aí onde é que nós estás Então, nós estamos na... Estamos na... É uma que... Tem um... Uma subida Em Sintra E tem uns carris Até já, tá? Deixinho, obrigado Então vá, então vá Vem no céu, vá Até já Hum? Peço desculpa Não tens nada para fazer tu, não é? Ah! Até curto Sintra Eu tinha um bocado de medo de vir para aqui Ainda bem que está de queia durante o dia Com o apoio de... Smart Tchau Tchau Tchau